Alô, minha nação, vaqueirama de gado de todo o meu Brasil, quem fala aqui é o Sakura Vaqueiro, vocalista do bonde do arreio, passando aqui pra você se inscrever e deixar o like aí no canal de Jeca CDs, o maior divulgador dos artistas de todo o Brasil. Aquele abraço, Sakura Vaqueiro! Meu amigo falou que a minha mulher tava com outro amor, eu não acredito se ela me deixou aqui sozinho na solidão. Eu vou ligar pra ela, eu quero saber se isso é verdade, se esse safado teve esta coragem de falar isso de você. Ela respondeu, é mentira dele, ele quer eu, fica me ligando e dizendo, olha você já perdeu, olha meu amor, eu já conheço este pilota. Vamos esquecer, não adianta, tudo que ele lhe falou, eu te amo tanto, olha você pode acreditar, não tem dinheiro neste mundo, que eu possa te deixar. Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já conheço, eu não acredito se ela me deixou aqui sozinho na solidão. Eu vou ligar pra ela, eu quero saber se isso é verdade, se esse safado teve esta coragem de falar isso de você. Ela respondeu, ela respondeu, é mentira dele, ele quer eu, fica me ligando e dizendo, olha você já perdeu, olha meu amor. Eu já conheço este pilota, vamos esquecer, não adianta, tudo que ele lhe falou. Eu te amo tanto, olha você pode acreditar, não tem dinheiro neste mundo, que eu possa te deixar. Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Tchau amor, fica com Deus que eu já vou Nunca queira sentir Nunca queira sentir O que eu estou sentindo Não vou aceitar Eu não vou mudar Mas eu não vou deixar Deixar de te amar Tá se enganando Tá se reclamando Tá aí chorando É saudade de mim Eu não sinto mais Saudade de você Eu não quero nunca mais te ver Vai embora Vai embora Não quero mais falar E também não vou voltar E também não vou voltar Sei que não vou aguentar Sei que não vou aguentar Agora pode Agora pode ir Não quero insistir Esse amor que eu não tive aqui Pode partir Eu não vou mais voltar Pode até chorar Pode sofrer Pode sofrer Mas eu não volto mais Pra você Tchau amor, pai amor Tchau amor, pai amor Tchau amor Mas eu não volto mais Pra você Pai amor, tchau amor Pai amor, tchau amor Mas eu não volto mais Pra você Pai amor, tchau amor Pai amor, pai amor Mas eu não volto mais pra você, você acabou de me perder Você acabou de me perder Volto já, vem correndo me buscar Que eu tô louco pra te amar, nossa história é de amor Não chegou ao fim, futuro começou Onde do arreio invadiram corações da nação regueira Não dá pra ficar sem você, quero você perto de mim Amor vem correndo, dizendo que sim, quero você não longe de mim Vem, vem me buscar, a minha estrela é você A preferida é você É você, meu grande amor É você, é você Que só me dá prazer Amor, quando liga fico louco Pra beijar a sua boca Vou ao fim do mundo Se preciso for Meu grande amor É você, é você É você, é você É você Que só me dá prazer Amor, quando liga fico louco Amor, quando liga fico louco Pra beijar a sua boca Vou ao fim do mundo Vou ao fim do mundo Se preciso for Se preciso for Meu grande amor É você 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 Meu grande amor É você Que só me dá prazer Alô, nação regueira Do Maranhão E de todo o Brasil Aqui no abraço Do Sacravaqueiro Do Ponte do Arreio Vem, vem dizer quem tá me amar Eu sei que você me engana Leva no outro pra sua cama Vem, você diz quem tá me quer Não soube ser minha mulher Eu sei que você me engana E não sabem o que quer Bonde do Arreio Vamos se apaixonar Sei que vai quebrar a cara Vai se arrepender Amando outra pessoa Sei que não tem nada a ver Caprichos da maldade Só nos faz sofrer Mas o mundo gira Segue sem perceber Agora onde você está Não quero nem sonhar Não quero nem lembrar De tudo que se passou Vem, você diz quem tá me ama Eu sei que você me engana Eu sei que você me engana Leva no outro pra sua cama Vem, você diz quem tá me quer Não soube ser minha mulher Eu sei que você me engana 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 Amando outra pessoa Eu sei que você me engana Sei que não tem nada a ver Caprichos da maldade Só nos faz sofrer Mais o mundo gira Segue sem perceber Agora onde você está não quero nem sonhar Não quero nem lembrar de tudo que se passou Vem, você diz quem dá me ama Eu sei que você me engana Levando um outro pra sua cama Vem, você diz quem dá me quer Não soube ser minha mulher Eu sei que você me engana E não sabem o que quer Vem, você diz quem dá me ama Eu sei que você me engana Levando um outro pra sua cama Vem, você diz quem dá me quer Não soube ser minha mulher Eu sei que você me engana E não sabem o que quer Eu sei que você me engana Ela é estudiosa, filha de doutor Final de semana chegou Foi passear na roça, na fazenda do avô Ela se apaixonou pelo filho do agricultor Pra cidade nunca mais voltou Uma gatinha linda veio da cidade Passear na roça encontrou amor Filho de agricultor, homem trabalhador Primeira vista ela apaixonou E pra cidade nunca mais voltou Ela é estudiosa, filha de doutor Final de semana chegou Foi passear na roça, na fazenda do avô Ela se apaixonou pelo filho do agricultor Pra cidade nunca mais voltou Pra cidade nunca mais voltou Uma gatinha linda veio da cidade Passear na roça encontrou amor Filho de agricultor, homem trabalhador Primeira vista ela apaixonou E pra cidade nunca mais voltou Música 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 Onde do arreio, paixão por vaguejada Ai papai Lá no bairro onde eu moro, tem uma mulher morando Me apaixonei por ela, um ano está completando Fiquei louco, apaixonado, mulher do short apertado Vai acabar me matando O povo de hoje em dia, só vive me censurando Nem vê um piscar de olho, diz que a gente está se amando Deixa um caso complicado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha, o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa, eu ouço você brigando Dizendo que sou culpado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu vejo lá na praça E na rua é desfilando Com este short apertado Nem corpo as curvas mostrando Tudo seu é cobiçado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Gosto muito de te ver Só quero estar te olhando Teu olhar mesmo e parceiro Faz eu me deitar pensando Um pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito Deixa todo mundo olhando O seu olhar é atraente Vai todos conquistando Você me deixa agamado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos Ela tem os lábios lindos Com o sorriso sobrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Seu olho é prateado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Tem a pena do coitado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Mulher do short apertado Mulher do short apertado Só no piseiro, só no piseiro, eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro, eu vou pra vaquejada e vai ser o desmateiro Raqueiro preparado tem que chamar atenção, montando no seu cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão, louco tô narrando pra multidão Raqueiro preparado tem que chamar atenção, montando no cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão, louco tô narrando pra multidão No interior tem vaquejada, tem pegada de boi, tem esse senhor Agora eu quero ver dançar essa moda, bater, botar no chão, rastar o poeirão Só no piseiro, só no piseiro, eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro, vou pra vaquejada e vai ser o desmateiro Só no piseiro, só no piseiro, vou pra vaquejada e vai ser o desmateiro Paqueiro preparado tem que chamar atenção, montando no seu cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão, louco tô narrando pra multidão Paqueiro preparado tem que chamar atenção, montando no cavalo, no seu alazão Derruba o boi na faixa, vai ser campeão, louco tô narrando pra multidão No interior tem vaquejada, tem pegada de boi, tem esse senhor Agora eu quero ver dançar essa moda, bater, botar no chão, rastar o poeirão Só no piseiro, só no piseiro, eu vou pra vaquejada e gastar muito dinheiro Só no piseiro, só no piseiro, vou pra vaquejada e vai ser o desmateiro Ponte do arremio, paixão com vaquejada Ai papai! Eita, vamos apaixonar com o ponte do arremio! Amor, me dediquei somente a você Por nessa vida o que eu sei fazer É viver somente pra você Meu coração está chorando na escuridão Sentida falta me deu perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Sentida falta me deu perdão As lembranças vão ficar E pra sempre eu vou te amar Amor, me dediquei somente a você Por nessa vida o que eu sei fazer É viver somente pra você Meu coração está chorando na escuridão Sentida falta me deu perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Sentida falta me deu perdão As lembranças vão ficar Meu coração está chorando na escuridão Sentida falta me deu perdão As lembranças vão ficar Que pra sempre eu vou te amar Bata novinha, bate-bate o rabetão Bata novinha, bate-bate o rabetão Empina essa mundinha e vai descendo até o chão Bata novinha, bate-bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Balança essa bundinha ao som do meu paretão Baqueiro quando chega, chega a chama da atenção Bote no cordão de ouro, carregando o rabetão Chegando de Amarok, repuxando o paredão Respeita o meu friseiro, chega contando o fesão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Balança essa bundinha ao som do meu paretão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Balança essa bundinha ao som do meu paretão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Balança essa bundinha ao som do meu paretão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Bate novinha, bate, bate o rabetão Fazendo peraço que alçam do meu paretão Rasta, rasta, rasta o rabetão Raba, raba, raba vai no chão Isso é bom de duas reis, tá com alguns paredes Raba, 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 raba